Por que os endocrinologistas não prescrevem T3? Essa é uma pergunta muito frequente, eu estou em alguns fóruns de tireoide e sempre alguém coloca essa pergunta questionando se o T3 é hormônio ativo, se o corpo vai converter o T4 em T3, por que não dá o T3 direto? Por que os endocrinologistas não fazem isso? Os especialistas em tireoide não têm essa conduta. Eu vou responder para você e vou explicar também como é que funcionam os hormônios da tireoide. Tem uma inscrita que é a Alice, eu falei para ela que ia fazer o vídeo, então esse vídeo é a explicação, também as perguntas que vocês colocam aqui nos comentários, eu sempre leio todas, se alguém tiver mais uma dúvida, então pode colocar que eu vou fazer os vídeos para responder. Se você não me conhece ainda, eu te convido para se inscrever, também ativar o sininho, porque sempre que eu postar alguma coisa o YouTube vai te notificar, que eu falo tireoide, diabetes, hormônios, também assuntos de medicina, se isso te interessa, siga acompanhando. Primeiro, como é que funcionam os hormônios? Tanto o T3 quanto o T4 são produzidos pela tireoide, são estimulados pelo nosso cérebro, pela hipófise, pelo TSH, né? Então ela produz o TSH, se comunica com a tireoide, e a tireoide produz o T4 em uma maior proporção. Esse T4, ele se converte nos tecidos em T3. O que é o T4? T4 significa T de um aminoácido, a tirosina, e 4 de quatro iodos. Então ele perde um iodo e vira T3. O T3 é um metabólico ativo, ele tem uma atividade maior, uma potência maior que o T4. Então, o que realmente tem uma ação maior é o T3. Para fazer essa conversão em T4 e T3, essa retirada de um iodo, porque fica o T3 com três iodos, ele necessita de zinco e selênio, e também de uma enzima chamada desiodase, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Então ele vai lá, se converte em T3, e para ter ação nos tecidos, nos receptores, o corpo precisa também de ferro e vitamina A para conseguir ter a ação desejada. E agora, se o hormônio que tem a função é o T3, por que não dá direto T3 então? Não é mais lógico? O que acontece é que o T4 tem uma variação dentro do indivíduo, dentro da pessoa que vai utilizar, menor do que a do T3. Então o T4 é mais estável, é mais fácil de controlar ele, de você conseguir dar a quantia exata para a pessoa que ela necessita. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o T4 tem uma meia-vida, meia-vida sim, ele tem uma atividade maior, uma duração maior do que o T3. A meia-vida duração do T4 é em média sete dias, e a duração do T3 vai de 12 até 19 horas. Então o paciente precisaria tomar mais de uma vez por dia. E isso faz que o T4 seja mais seguro. Se você esquecer uma dose, eventualmente, tem muitos relatos, a gente sabe que o dia-a-dia, você pode esquecer uma dose ou outra. Então com o T4 você vai estar protegido, porque o hormônio consegue ficar mais estável no sangue. Você não vai ficar com a ausência total do hormônio. O terceiro motivo e o principal é porque o T3 predispõe, é mais fácil, digamos assim, de você ter algum efeito colateral. Um dos mais temidos são efeitos cardiovasculares, como, por exemplo, palpitações, arritmias. E também, se você tomar uma dose extra de T3, pode ter uma maior predisposição a ter um infarto, aumentar a pressão arterial, você ter um derrame, um AVC, no caso. Então o T4, ele é mais seguro do ponto de vista dos efeitos colaterais, porque ele é mais fácil de controlar e o paciente não fica com tantos efeitos colaterais se tiver um excesso de dose, porque o corpo consegue mexer nessa conversão do T4 para o T3. Mas por que o T3 existe, então? Existe uma condição em que tem pacientes que não conseguem fazer essa conversão do T4 para o T3. Então o paciente, ele não consegue converter o hormônio na sua forma ativa. Isso nós conseguimos identificar através de exames de sangue e também através da conversa com o paciente. Então o T3, ele pode sim ser prescrito, ele não é totalmente contraindicado nos casos que o paciente não consegue fazer essa conversão. Mas o tratamento de rotina, ele é feito com o T4, que é a levotiroxina. Essa é a conduta correta, esses são os motivos. Se você gostou desse vídeo, coloque seu comentário aqui e a gente conversa. Um abraço! Tchau! Tchau!